Como é que, pessoal? Aqui é o Dr. Master e hoje venho aqui novamente ao Minecraft, mas desta vez com um anúncio diferente. Pois é, pessoal, eu e a Christy... Olá, Christy, onde é que estás? Oi, grife ali sem querer. Oi, 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 aqui, aqui. Ai, ai, ai. Eu e a Christy, oi, desculpa, a grife é isso, abrimos aqui um servidor de Minecraft para diversão apenas, sem engano, no objetivo, é para diversão, gravar algumas coisas e acabamos por convidar alguns amigos nossos e pessoas que encontrávamos no Skype, na Steam e no Twitter para vir aqui construir. E, pois é, este vídeo também é só para apresentar isto e para perguntar se algum de vocês gostaria de vir aqui construir, mas isto é apenas dois slots, como podem ver, podem contar. Como é de tão poucos slots, não podemos pôr aqui toda a gente, por isso, se achas que és capaz de fazer um bom trabalho no Minecraft, boas construções, podes enviar algum trabalho teu, seja vídeo, seja fotografias, para o e-mail que vai ficar na descrição e nós vamos analisar e talvez possas ser tu escolhido para trabalhar aqui uma semana connosco, para construir, quem sabe se for mesmo bastante bom, ficar durante muito mais tempo que isso, não é assim, Christy? Sim, a gente vai avaliar todos os e-mails com cuidado e escolher, quem sabe você não é bom o suficiente e fica, né? Quem sabe, nós analisamos as imagens, vídeos, sejam sinceros, apresentem coisas vossas, porque se nós reconhecermos aquilo de algum lado e sabemos que não são vocês, como é lógico, não vai ser avaliado. Já temos aqui algumas coisas, vamos ver a minha casa feia de água, uma casa de lanceiro, não sei de quem será. Quem será? Linda, 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 obra de arte. Já temos aqui algumas coisas, vou só subir um pouco. Ali temos um templo, temos uma espécie de apartamento aqui, uma casa de árvores, que já temos as clássicas pixel art começam a nascer aqui, para mostrar qualquer coisa. Temos um Pikachu, temos um Mario, um Browser, um elefante. Temos um Link, aquilo que chama-se elefante, eu vou-vos mostrar, mas sinceramente isto não é elefante nenhum, mas ok. Digam aí se isto parece um elefante. É meu elefante. É, mas não podias revelar. Digam aí pessoal, vai, vou parar um pouco aqui. É meu elefante. Isto é um elefante? É um elefante? É. Não é um elefante. Digam que sim, por favor. Não é um elefante. E vamos mostrar aqui mais qualquer coisa, que isto não é o vídeo principal, gente. Isto é apenas uma introdução ao vídeo que eu vou fazer agora, já a seguir mais a Cristo. Isto é apenas para mostrar, aqui durante 3 minutos, o que é que se está a passar e o que é que se pode passar no futuro. Que é vocês virem aqui construir connosco. E ele, uma guitarra. E vai sair aqui alguma coisa, o que é que vai sair daqui? Não sei, mas quem é que está a construir? É o Kaique. O Kaique nem sabe que está a ser gravado, mas... Espero bem que saia bom dia. E aí, vejam, sei... Antes de terminar o vídeo, antes de termos para o que interessa, vou só mostrar aqui algo muito rápido. Eu não sei quem é que construiu isto, deixem ver aqui. Foi um... Pouzeidor. Não sei se é assim, peço desculpa Pouzeidor. Não sei se é assim que se diz, mas... Vejam isto. Eu não conhecia sinceramente. Um sistema de luz para a casa, tipo... De dia, quando tem janelas, fica fechado. E de noite carregamos e as luzes aparecem. Vamos aparecer novamente. Achei bastante divertido. Bem Cris, e vamos a isto, vamos ao que interessa. Sim. Então pronto, já. Vou dar-se aqui um quarto, pessoal. Até já. E, pessoal, estamos aqui de volta. Isto vai ser o nosso mapa de uma nova série. E a nova série porquê, pessoal? Se bem se se recordam, aquela minha sobreviver na selva, eu tive um pequeno problema. Eu tive um erro com os ficheiros, uma confusão e apaguei o mapa errado. O único mapa que me sobrou foi o mapa de origem. Que é sem nada do que eu fiz. E para não cancelar completamente uma série de Minecraft no meu canal, decidi continuar esta e decidi continuar, não começar esta, e decidi convidar alguém. A Cris que está ali em cima. Olá novamente, Cris. Oi. Vamos a isto. Decidi começar esta com ela, já que a outra foi mesmo para dizer adeus. Não consigo recuperar nada e não queria ficar sem nenhuma série. E decidi fazer esta sempre com ela. Posso talvez convidar alguém no futuro, mas convidei para ela fazer esta série comigo. Vai ser uma minissérie, pessoal. Só vamos falar um pouquinho aqui do mapa. Ele é meio como se fosse um skyblock ou quatro pilares, que tem umas ilhas espalhadas. Filma aqui para mostrar um pouquinho. Tem uma prisão lá que eu acho que tem um caminho para uma fortaleza para o The End. Tem um cocumelo. Acho que só essas que eu consigo enxergar. E tem uma outra lá longe que eu não tenho nem ideia do que é. Também não. Deixa eu ver aqui atrás agora, Cris. Aquela parece que é uma ilha só de... Não sei do que. Para cá tem uma vila, eu acho. Pelo que eu estou vendo, é uma vila. Ah, pois é. Existe uma vila de NPCs. Uma pequena... Muito pequena vila. Ali está uma árvore gigante. Deve ser a bioma da floresta. Isto são vários biomas. Aham. E é isso. E pessoal, vai ser uma minissérie, por isso não vou seguir os objetivos do... Está no fórum do link deste mapa, que vai ficar na descrição. Não vou seguir porquê. Vai ser uma minissérie e vou criar os meus próprios objetivos mais de crise. Não significa que não sejam muito idênticos aos que existem já lá descritos. E vamos dar a oportunidade de vocês também. Criarem alguns objetivos. Não muito longos, porque é uma minissérie, como eu já haveria de ter dito. E... Por isso digam aí. Se souberem algum objetivo que seja engraçado e que não seja muito longo, digam aí nos comentários. E votem nele, que é para mais facilmente nós conseguirmos ler e avaliar. Está bom? Ok. Bem, Crisinha. É... Aqui tem um baú. Uhum. Vou mostrar. Ele tem um balde, quadra slime, bola de gosma, osso e um mapa. Pois é. Que não tem nada no mapa. Nada? Ok. Não. O osso, já sabemos, podemos usar para fazer o pó, para fazer crescer as coisas mais rapidamente. É, e aqui tem lava e água. Eu acho que seria para fazer um gerador de pedra, não? Uhum. Podemos já começar aqui a preparar terreno para fazer um gerador. O que é que achas? Sim. Eu vou já colher aqui esta madeira para fazer algumas ferramentas básicas. Uhum. Eu colhei os cogumelos e vou guardar. Uhum. Só partir aqui... Isso que a gente perca, né? Fazemos logo uma picareta, não? Picareta, sim. Só, não tenta fazer só uma coisa que precise de... Sim, sim. Ah... Bandeira. Ok. Agora o objetivo vai ser... Ah, eu vou só guardar isto aqui dentro do baú, não vai eu cair. Ah... Vou apanhar a ver se eu consigo apanhar uma semente de árvore para começar já a plantar. Estou pegando umas terras. Isto é o que já quase toda a gente viu, que é... Neste tipo de mapas começar logo a organizar as coisas e não cometer nenhum erro, não partir nenhum bloco em falso, porque muitas das vezes é dizer adeus. Iniciar o mapa. Não, neste caso vamos... Ah, vai ter que correr bem. É... A gente brincando só nesses mapas não dava muito certo. É... Brincar é preciso ter cuidado. Eu já estou aqui a apertar o shift. Já apanhei bastantes sustos noutros mapas. Já cometi bastantes erros, um bocado nubes. Ah... Tiraste uma terra debaixo dos pés, não consegui chegar lá. Mas acho que não tem nada. Ok. Consegui três sementes de árvore. Bastantinho, até o carvão. Ai, está aí carvão também. Ai, lava, 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 lava. Está aí carvão? Sim, mas a lava está tapando o carvão. Então a gente tem que tirar. Nossa, já estou com fome. Ih, também já perdi um coisinho de comida. Ok, hum... Deixa eu ver onde que eu vou fazer. Diz o que eu faço, que senão dá arte. Eu tenho aqui terra. Precisas de terra para alguma coisa? Aguarda aí. Ok, vou processar a madeira. Você está com uma picareta? Não, não. Processei agora a madeira. Ah pessoal, esta textura também vai ficar na descrição. É muito parecida talvez ao original. Só que tem algumas coisas diferentes. Também gostei mais da cor dela. Por isso também vai ficar a descrição para ela. Não me recordo o nome, mas fica a descrição. Hum... Bem... Já tenho aqui a minha... Agora drop a peitice. Não sei porquê. Ah, vamos pôr ali mais ao fundo. Acho que precisa de uma picareta. É, dou-te já a picareta. Por mais aqui... Organizar as coisas bem organizadas. Ah, que estúpido. Isso aqui serve para alguma coisa? Não, né? Diz, acho que disse. Esse batinho aqui no deserto não serve nada, né? Não, não me recordo nada para que isso seja útil. Pode ver que o stick também é diferente nesta textura. Eu posso processar mais... Mais dois. Deixa eu pegar o baúzinho. Já. Agora já faço uma picareta. Vamos racinar um pouco a madeira logo ao início. Ai! Ah, vou fazer... Talvez um machado para seguir quando haver mais... Mais madeira. E... Queres uma pá? Queres uma pá? Acho que é por enquanto não. Não? Ok, é só mesmo para racinar a madeira. Ok. Queres o quê? Queres uma picareta agora? Não queres nada? Só picareta. É. Ok. Vamos também fazer o gerador. Logo, logo também vamos ter uma... Vamos ter pedra. Já está aqui pedra. Se quer eu vou logo fazer uma picareta como deve ser. Dá-me só um segundo. Não, 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 não. Não? Ai, era o gerador. Ok, ok. Já percebi. Já percebi. Desculpa, desculpa. Ok, toma lá então a picareta. É por aqui, ó. Esse aqui. Ah, já pegou. Toma, toma, toma. Está aí a picareta. Vou fazer mais qualquer coisa. Ou talvez por outra árvore. É. Diz que não vai cair no nada. Ah, tá. Que bom, que bom. Hum? Não, pensei que foi que eu quebro aqui. Cai no nada. Pelo menos sobrou uma fonte de lava e uma de... Água. Uhum. Diz de carvão para apanhar a seguir. Pronto. O gerador está feito. Está feito. Ok. Arranjamos só umas pedras, já que estás com a picareta. Só para eu começar a fazer ferramentas como deve ser. Fica ali na... Acho que eu tenho que fazer assim para não perder tanto. Vou só guardar este machado. Ah, eu vou ficar aqui então. Seria bom depois pôr uma pedra em cima dessa lava, senão... Uhum. Eu já tenho uma... Já vou fazer aquilo, só para não... Ok. Aí está, já está ficado noite. Pegar uns carvões. Acho que é melhor pegar uns carvões. Fome, fome. E está escrito nas regras que a gente não pode se matar. Sim, sim. Convém aguentarmos o máximo possível. Mas como eu disse logo ao início, vamos fazer nossas próprias regras. Tentar não fugir muito ao pretendido. Vai haver... Tem um stick? Tem um stick. Toma. Um só? Sim. Ok. O objetivo vai ser também ir ao The End. Vai ser ir ao Nether. Pá. Construir uma casa. Que é o normal. Construir tipo... As nossas reservas. Pá. Fazer... Jogar normalmente. Por diversão. Sentar com aquela pressão de ter mesmo que fazer aquilo. Senão vai tudo correr mal. E... E vamos aceitar os vossos pedidos de... De coisa de... De objetivos. Digam aí. Nos comentários. E votem nos que mais gostarem. Para ser mais fácil nós que conseguimos encontrar. Ó. Como a gente está em dois. Se a gente está no começo. Ainda não vai. Eu consigo fazer mais um. Uhum. Gerador de pedra. E achas que vale a pena? Sim. É? Daí depois se a gente precisar da água e da lava. Tira de um. E fica só com um. Ok. Dá-me pedra. Se a favor. Eu tenho cinco. Tens cinco pedras. Se a favor. Ok. Eu vou ver para fazer aqui. Deixa eu guardar. Eu vou começar a... Aí. Nós podemos... Vamos plantar... Lancias, Cris. Que é a única fonte de comida que nós temos. Vou talvez fazer só... Sim. Verdade. O que é que eu tenho mais aqui? Aqui eu só tenho esta pedra. Fica comigo. Ok. Vou fazer... Para já. Uma espada. Não vai aparecer alguma coisa. Mesmo só por segurança. Tirar essa abóbora daqui mesmo ou não. Uhum. Fazer uma espada. Se precisar os pés de mim. Ah. O que é que eu tenho mais de fazer agora? Uma pá. Uma pá. Acho que com o mob a gente não precisa se preocupar por enquanto. É. O Nether e o Dend está lá naquela fortaleza? Uhum. O Dend está na fortaleza. O Nether... Acho que existe mesmo uma pequena ilha de Nether. Acho eu. Não sei dizer com toda a certeza. Fazer uma pá. Passava a desbastar isto aqui e começar a preparar terreno. Fazer uma fazenda. Temos cana-de-açúcar. Temos cana-de-açúcar. Hum. Cris. Despreta só aqui atrás. Se a favor. Para me dar uma opinião. Eu estou procurando um lugar para fazer o outro gerador. É. Acho que estamos na necessidade contrária. O que é que achas de aqui uma fazenda? Tipo. Derrubar aqui um pouco de... Esta mini montanha. Só para alargar até ali ao fundo. Tem mais ou menos... Sim. Mais que aquilo. Ok. Não tenho picareta nenhuma. Fazer uma para mim então. Ah. Um pouco preciso de sticks. Estou rodando aqui para escolher um lugar para fazer. Acho que eu vou fazer aqui. Uhum. Olha. Só já temos. Oi. Aqui. Ah isto é cobblestone. Espera aí. Tive uma ideia melhor. Ou já vou só fazer aqui uma... Oi. Perdi os sticks. Tive uma ideia. Antes de gastar a pedra que tenho. Sim. A gente pode pegar o bastante de pedra em... Meio que off também. Esta textura estava lá um bocado. Estava a estranhar. Aparte lá um bocadinho de pedra. Que o carvão. Que eu apanho o carvão do baú sem querer. Parece pedra. Se olhar assim à primeira sem ler. E muito, muito parecida. Cobblestone e gravel. É gravel, não é carvão se quer pessoal. Veja aqui. Gravel e cobblestone. Esta textura é quase igual. Não é assim muito perceptível. Nossa. Estou te dando as pedras. Estou pegando de volta. Aqui. Só tenho quatro. É porque eu estou arrumando aqui o lugarzinho para o próximo gerador. Se tirar esta parte da montanha. Ok. Já está gravel toda. Eu estava a fazer isto. Não estava a bater certo. Pronto. Agora sim. Uma piqueira está a sério. No primeiro episódio. Vamos mesmo só fazer este gerador. Para termos alguma fonte de pedra. Que é bastante importante. Para chegarmos nas outras ilhas. É aquilo que é mais fácil de obter. Porque podemos gerar. Uma introduçãozinha. E uma introdução. E como puderam ver nos primeiros minutos do vídeo. Não, 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 não. Ai? Ah, ok, ok. Não queres aí. Como puderam ver nos primeiros minutos do vídeo. Apresentamos o servidor da Crissy e meu. E aonde vamos talvez. Escolher alguns. Que construam bem. Não é visto. Não é um concurso. Não é visto como um concurso. Apenas sejam sinceros. E se acharem. Que construem bem. Enviem os trabalhos para o mail. Vai ficar na descrição. Volto a repetir como na primeira parte. E tanto a Crissy como eu. Vamos avaliar. Não é assim Crissy? Sim. Ok. Limpar aqui o matinho. Esta árvore já volto a plantar. Água. Achas que vamos estar bem de água? Cadê? 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 O que é que tu achas? Eu não sei. Eu peguei a outra fonte de água. É? Porque depois a gente usá-la na fazenda. Mas vamos pegar. Usar os dois geradores. Pelo menos. Para ter um bom número de pedra. E depois a gente. Coloca na fazenda. Ok. Estou só enterrar aqui um pouco a fazenda. Para ter as duas. Opa. Onde é que está? Para ter duas camadas. Mais fundo. Oi? Pronto. O que é isto aqui? Verde. Não deve ser nada. Oi. Ouro. Encontrei o ouro. Crissy. Já? É. Encontrei o ouro aqui. Onde vai ser a fazenda. Que mais parece um buraco. Mas. Normal se eu... E encontrei também lápis lazuli. Ok. A fazenda vai ficar aqui um pouco estranha. É aqui Crissy. Se estiveres aqui perto. Se não estiveres a fazer nada. Ops. Quebrei uma placa. Ah. É a placa. É só a placa de apresentação. Não há problema Crissy. Pode guardar para... Para mandares uma mensagem lá para casa. Ops. Aqui tem bastante. Acho que vamos precisar de ouro agora. E de lápis lazuli. Mas olha aí. Eu ia enterrar isso para fazer a nossa horta. É bom. A gente dá uma tirada em tudo nessa ilha. Pelo jeito. É. Tem coisa escondida. É. Mas pronto. Já sabemos que está aqui ouro e coisa. Vamos primeiro fazer algo para nos ajudar a comer. E... Tá certo aqui assim. Não precisamos por isto aqui. Quando conseguirmos trazer água, trazemos água para aqui. Vou só fazer um... Ui. Tem que comer uma panela. Será que eu não consigo com... Acho que com dois negocinhos não dá uma fonte infinita. Ahn... Ai. Tenho aqui cobblestone. O que é que estou a fazer? Ahn... Estúpido. Eu não sei se gasto pedra agora aqui nisto. Não sei se vale a pena gastar pedra. Hum... Que lixo. Nós precisamos. Ferro. Encontraste ferro a pouco? Ou ainda nada? Ferro não. Ahn... E água? Já consegues ir roubar? Uma... Duas... Ahn... Se conseguisse roubar um pouquinho de... Eita aqui uma pedra. Um... Está a terra. Se conseguisse ir roubar qualquer coisa era mesmo bom. Só tirar esta aqui e pôr aqui a nossa árvore na horta. O que eu tenho mais aqui? Ok. Temos sementes. É... Tenta... É... Roubar um pouco da água daqui mesmo. Você está pertinho? Uhum... Eu vou fazer aqui duas vezes sementes de... De coisa de lancia já agora. Tirar uma coisa. Tududu... Isso já era um bom avanço para este meu episódio. Sendo uma minissérie já dávamos aqui um bom avanço. Uma boa preparação para começarmos a chegar a um dos pontos. Se nos comentários também soberam algum ponto bom, digam aí. Agora começar a pegar pedra aqui? Uhum... Tens o balde contigo? Sim. Hum... Empréstimo. Que se calhar ficamos para já só com uma... 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 Um gerador. Só mesmo para fazer comida que eu mesmo mesmo já morri de fome. Tenho só apenas 5 perninhas de frango e uma delas já começa a ficar comida. Ah é... A gente está igual perdendo a fome no mesmo tanto. Mesmo ritmo. Só roubar. Eu vou roubar esta aqui então. Eu vou colocar aqui... Ui tá... Estava a ficar... Olha o pôr do sol. O nascer do sol aliás. Acho que a primeira ilha para gente ir teria que ser a do NPC não? Uhum... Podemos ir lá ver. Nós descobrimos qual é que é. Nos comentários também são capazes de nos dar uma ajuda. Se o Venom ou Jarvas estivessem aqui já estavam a dizer. Master! Estás a pisar a horta! Estás sempre a pisar a horta! Malitos. É... Mas agora a horta é só se você pular muito em cima dela que você estraga. É... Na nova atualização. Passar em cima já não tem problema. Eu lembrei-me de uma coisa, Christie. Eu acho que... Tinha ideia que a melancia... Sim, é pá. Tinha ideia que a melancia precisava de muito mais espaço que este para crescer. Acho que precisava de 4. Sim. Se precisa fazer um quadradinho. É... Vou pôr aqui. Vou partir este aqui também, gente. Pá, vou partir este. E acho que assim eu acho... Não quero estar a cometer um grande erro. Mas acho que assim ela consegue chegar para os lados. E vou pôr isto aqui. Pronto, ao início. Já sabemos que estão ali alguns minérios. Temos a nossa fonte de cobblestone. Temos ali carvão. Temos ouro. Temos lápis azul ali de baixo. Você plantou uma esmuda? Hum... O que é que... Não, não. Deixa eu fazer uma aqui. É? Ok, leva aí. Isto temos grávão, não serve nada. Temos osso para fazer crescer rápido. Já fiz uma árvore. Epá, eu não sei mesmo. Este matinho aqui de zero, pessoal, nos comentários. Acho que eu e Christie não estamos mesmo a ver porque é que isto serve. Será que serve para alguma coisa? Eu não me recordo. Eu bati ele e não dropou. Então não deve servir para nada. Não dropa, tipo... É erva, tipo, dropa alguma coisa. É, não dropa nada. Acho que é tipo um matinho seco só. A grama... Dropa... Dropa semente. Isto não dropa nada. Ok, fizeste crescer aquela. Fiz duas. Ok, eu vou fazer então este aqui. Mais acima. Eu vou fazer cá em cima no topo. E pronto. Bem, Christie. Acho que vamos ficar por aqui. Foi mesmo o vídeo da apresentação. Mas demos um grande, grande salto. Sim. Eu como agricultor. Tu como mineira. E já encontramos algumas coisas. Bem, Christie. Queres dizer alguma coisa? Queres te despedir? Ah, sim. Só vou dar tchau. E assistam a série. Não esqueçam de colocar os objetivos. Não exagerem. Tipo, mandando a gente encontrar cinco packs de diamante e dois de... É igual estão fazendo no meu. É isso mesmo. E por falar em teu, já sabem o canal dela fica na descrição. Passem por lá. E se gostarem já sabem a recomendação que é favoritar, inscrever e gostar. Ah, já agora pessoal. Se forem ver os objetivos baixem o mapa que vai ficar no link e deem uma volta por ele. Em criativo para vocês verem o que é que existe. Não vão começar a dar coisas impossíveis. Tal como a Christie acabou de dizer ainda agora. E bem, já sabem pessoal. Se gostaram, like. Se gostaram bastante, favoritem. E ajudei bastante o canal com a divulgação. Um abraço e até à próxima. É, ai.